Fala galera, sou Danilo Pereira. No vídeo de hoje eu trouxe uma dica pra vocês de um livro que eu gosto bastante desse livro. E esse livro inclusive é a continuação de um outro, né? Onde aqui nesse livro a gente vai ter algumas confissões de um manipulador de apostas. Então a minha dica é esse livro aqui, ó. Ele chama O Submundo do Futebol, tá? O autor desse livro é o Wilson Raj Perumal, o famoso Perumal, tá? E esse livro vai contar algumas histórias em que é muito interessante o apostador profissional conhecer. Por quê? É muito comum você já ter ouvido falar aí dos Fixed Games, né? Que são as apostas arranjadas, famosas apostas arrumadas, tá? E no Brasil a gente sofre muito disso em campeonatos inferiores, com pouca renda, pouco público. Normalmente times que estão quebrados financeiramente. É muito comum acontecerem as famosas goleadas de 10 a 0, enfim, times que cedem o resultado em troca de dinheiro, tá? Eu nem vou me alongar muito no assunto desse vídeo, porque isso aí daria um assunto pra gente falar de 20, 30 minutos. Mas é algo em que os sindicatos asiáticos, principalmente, estão muito ligados. E existem muitos investidores negros utilizando esse tipo de aposta, tá? Então esse livro, que eu vou mostrar de novo aqui, ó, chama O Submundo do Futebol, ele é bastante grosso, né? Ele tem aqui 429 páginas. Ele vai falar sobre muitos temas legais. Ele vai abordar desde como funciona uma manipulação de aposta, até como essas pessoas entram nisso, né? Como essas pessoas se afundam, as quadrilhas que são presas quando fazem esse tipo de coisa. Vão mostrar todo o lado negativo, até onde isso influencia os jogadores, tudo que tá por volta. Fala muito da polícia internacional tentando combater esse tipo de problema, que é um problema bastante antigo na Europa, inclusive. Então é um livro bem legal, onde você não vai ter uma teoria de números, assim, pra ler. É um livro mais descontraído e que você vai se interessar bastante. Você vai querer terminar esse livro bem rápido, porque ele é bem legal, tá? Então a dica de hoje é esse livro, chamado O Submundo do Futebol. Bom, quem me acompanha já ouviu falar de uma página que eu tenho chamado Apostas Profissionais, né? Que não tem a ver com vídeos em si, mas eu colocava antigamente algumas matérias e tal. Eu cheguei até a dar um desses livros de presente. E mais pra frente a gente vai fazer aqui no canal algum sorteio, alguma promoção, alguma coisa bem legal, referente a livros também, tá? Mas enfim, a dica é essa. É um livro fácil de você achar. Ele custa aí por volta de 30, 40 reais. Dependendo da livraria, vai só pagar um pouquinho mais caro, até uns 60 reais, mas não é nada absurdo. É um livro com um conteúdo bem bacana, tá? Eu, inclusive, presentei alguns amigos meus com esse livro, que eu acho que é um conteúdo bem legal, bem interessante. E espero que vocês gostem, tá? Então a dica é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o conteúdo, se inscreve aí no meu canal no YouTube, pra você receber mais notificações de vídeos. Você também pode se inscrever na minha lista VIP, né? Receber conteúdos exclusivos por e-mail. E é isso. Espero que vocês gostem. Recado rápido. Dica bem legal. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo.